E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta, saindo dessa rotina de dois casamentos que a gente teve, vamos trazer agora o pré-casamento. A gente está indo para uma praia próximo de Recife, a Praia de Maria Farinha, que fica logo depois da cidade de Olinda. E a noiva Andressa está disposta a tentar fazer bastante coisa diferente. Então para isso eu comprei um acessório para poder estar colocando minha câmera embaixo d'água. Está embaixo d'água, né? A gente faz umas imagens de gente, a água, o meio a água e meio fora. E vamos ver o que acontece. Esse acessório eu nunca usei, vou fazer alguns testes antes de botar literalmente na água. E o resultado eu mostro. Ficando bom ou não, eu trago para vocês verem, pelo menos a proposta que eu tentei fazer para ver se dá certo. Estou chegando pertinho da casa de Sérgio aqui, vou pegar ele, ele vai comigo para poder dar uma assistência e tal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. 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 Se inscreva.